Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal. Este é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga X-Men, entenda a linha do tempo bizarra dos filmes, parte 1. Lá no canal do Pony, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas adiações. Bora acompanhar aí esse compilado deles, no caso dos filmes, tá bom? Falando a respeito aí dos acontecimentos bizarros da linha do tempo e tal. Enfim, realmente tem muita bizarrice, meio estranho assim, que tem umas coisas que parece que não bate assim. Mas, bora ver eles falando aqui, e no que eu puder ir comentando, eu também vou falando, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreveu no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E reitas a poderosa Black Sharks aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! ALEXANDRE MARIA Olá, pessoas! Eu sou o Leão. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Quando o assunto é bagunça, e principalmente bagunça cronológica, todo mundo vai lembrar de X-Men. Que, cara, até hoje as pessoas não sabem como um filme continua o outro, em qual ordem ele tá, sabe? É uma confusão. Mas fica tranquilo, porque nós vamos organizar essa parada. A gente vai ver filme a filme dos X-Men, e vamos explicar não uma, mas duas linhas do tempo que existem nessa franquia. Então apague as luzes do seu quarto. Muito confuso. Pega um bloquinho e uma caneta pra não se perder, porque tá começando a saga X-Men aqui no canal PeeWee. E aí, rapaz... O que é? Chwing, chwing, chwing. Tipo assim, no like, chwing, like, chwing, chwing, chwing. Ah, geralmente as sagas aqui no canal PeeWee respeitam a data de lançamento do filme, porque, pô, é melhor fazer assim, desse jeito. Só que X-Men é uma confusão completa, cara, hein? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar organizar isso da melhor forma possível. O jeito que a gente encontrou aqui. Bagunça. Mas uma bagunça que vai organizar a sua cabeça. Tá ok, hein? O quê? Eu acho. Nossa, que antigo. Saiu em 2011 com quatro pessoas no roteiro. E se você tá ligado, quatro pessoas no roteiro geralmente é prelúdio de dar merda, tá? Vai dar merda. Mas aqui é diferente, tá? Calma. Vai, calma. E com a direção do Matthew Boste que ele tinha feito o P-Cast, X-Men Primeira Classe era o filme que ia rebutar essa saga nos cinemas. E é importante dizer que X-Men já tava com quatro filmes nessa época. O enredo vai nos apresentar a origem dos X-Men. E tudo começa em 1944 no campo de concentração de Auschwitz, onde a gente conhece Eric Lester. Uma criança, filha de judeus, que tem poderes mutantes. E aí um cidadão lá dentro, o oficial Klaus Schmidt, descobre isso e começa a testar ele. Ele quer ver como é que são os poderes do Eric. Ele sabe que o menino é capaz de manipular metal. Ele pega uma moedinha, coloca na mesa e diz assim, ó, mexe essa moedinha ou a tua mãe vai morrer. E aí ele tenta, ele tenta, ele tenta. Chega até peidar. Eu só não entendi porque que ele não matou o cara que matou a mãe dele. Ele matou os guardas que não tinham nada a ver com aquilo. Só tava segurando ela, só isso, que isso, pô. Coisa absurda, pô. Eles só tão ali, né, segurando a mãe dele, que, né, e... Que com certeza eles também devem ter matado muita gente. Mas, pô, o X-Men não tinha nada a ver com isso, pô. Que isso. E o que eu queria? Satisfação pra caralho. Em paralelo, o pequeno Charlie Xavier vive na sua mansão tranquilamente. E de noite ele vai buscar lá uma bolachinha com leite. E quando ele chega na cozinha, tem uma menina lá, a Raven. E ela também é uma mutante. Ela tem a capacidade de transformar a aparência física dela. E a aparência original dela é de um pequeno Smurf. Muito lindo. Muito horroroso. Olha o Satanás! Olha o Satanás! Charles se compadece com a garotinha e convida ela pra ser irmãzinha dele. Olha só que foda. Cabeça que merda o pai do Charles, né? Tava lá, tinha um filho e tal, de repente, chegou em casa, pô. Pai, que tua nova filha? Eu convidei ela pra ser minha irmã. Ô, moleque, caralho. É tipo, vequinho, quando ele chega na tua casa, tu não pode mandar embora, entendeu? Ah, daí tu diz, bom. Já que tu pegou, então vamos criar, né? Ai, mano. Quase 20 anos depois, a gente da CIA Moira McTaggart... Loira? Oi? É loira? É... Moira. É, isso é uma piada bem gostosa. É bem gostosa. Sebastian Shaw é um mutante capaz de controlar a energia e ele está tentando iniciar uma terceira guerra mundial. O cara começou leve, né? Sem ideia de como lidar com o Shaw. Kevin Bacon é um boladaço. com o Charles Xavier, que é um especialista em mutações genéticas. Chega lá, começa a conversar com ele e aqui o Charles Xavier está bem diferente do que está acostumado. Porque tu já está acostumado em um cara super sério, um professor e tal. E aqui ele é todo galanteador, fica dando em cima dela e tal. Todo jocoso. E depois de muito lero lero, o Charles acaba aceitando ajudar ela. Só que antes dessa galera encontrar o Shaw, quem faz isso é o Eric. E antes ainda do Eric encontrar o Shaw, tem uma cena maravilhosa que ele vai para a Argentina procurar os contatos desse Shaw e tal. E cara, essa cena é muito massa. Porque é muito legal ver ele usando os poderes, cara. Ele consegue pegar a pistola, ele pega a bala, volta a bala. Cara, aquilo ali é muito massa. Ele virou um caçador de nazistas maravilhoso. E quando o Eric encontra o Shaw, ele vai atrás dele com tudo, cai na água, começa a tentar puxar o subarinho dele de volta e o Xavier vem com o dedinho na cabeça aqui na têmpora, que é assim que ele usa o poder no filme. Ele não consegue nosar e fala assim, para, mano, para de fazer isso. Para, por favor, volta. A partir daí, nasce a amizade mais da hora do Mundo Mutante. Você não sabe o que eu aprendi. Eric, você perdeu a vida. Não, o legal é que mostra a amizade deles antes deles serem o Professor Xavier e o Magneto, tá ligado? Ele realmente tinha, pelo menos, assim, das... O filho chorando pra caramba aqui, gente. Foi mal. O filho não chora... Oh, meu Deus. Que fofinho. Juntos os dois vão até a divisão X da CIA que estuda os mutantes. E lá eles conhecem o Hank McCoy. No futuro vai ser o Ferry e tudo mais. Ele é um cara que manja muito e tal sobre os mutantes. Ele é super inteligente. Eu esqueci o que eu estava falando. Oxi. Nossa. Cara, o poder desse cara é o mais merda que tem, né? Não, mas ele vai botar o tênis. Cara, só serve pra ele ter problema na hora de comprar tênis. É só isso. Esse louco dobra o pé de um jeito pra caber no tênis. Eu não sei como é que ele faz isso, cara. Ele deve ter muito. Ali na divisão X, o Xavier usa pela primeira vez o cérebro, essa criação do Hank McCoy. Maneiro, maneiro. Que permite que ele encontre o universo no mundo todo e forme, assim, a primeira classe dos X-Men. E aqui tem uma cena muito bacana deles indo atrás da galera que vai formar esse esquadrão. E daí tem, inclusive, o cameo lá do Hugh Jack. Que ele volta aqui com o Maneiro só pra falar um, vai se fuder. E aqui mostra vários desses personagens. E o roteiro não vai muito além pra falar o que que eles fazem, o que que eles pensam, o que que eles aspiram. É bem básico mesmo. É uma ceninha deles usando os poderes, falando o nome deles. E aí a gente já tem que montar mais ou menos quem que é essa pessoa. E aí é interessante dizer que os poderes são bem qualquer coisa, né, cara? É uma galera ali largada, tem um cara que grita alto. Tem uma menina que tem asa de libélula e joga a bombinha, parece aquele papagaio do Donkey Kong, sabe? Joga a bombinha da boca. E tem um que eu gosto de chamar do Bambolê Atômico. Que é o irmão dos quatro sonhos, o Alexander, que no GB é o Destrutor. Porque ele solta poderes na mão. Só que aqui ele não tem o poder na mão, ele tem o poder na cintura. Então ele dá uma rebolada e joga o Bambolê Atômico. Mas eu gosto muito de eles não perderem tempo mostrando demais esses personagens. Eu acho que eles apresentam ele suficientemente bem pra gente se apegar, principalmente... Não, se apegar eu forçei a... Não, é, é, é... Pra gente lembrar deles, porque eles utilizam um humor aqui que me agrada muito. Porque os caras chegam lá e em vez de eles terem vergonha de mostrar os poderes, como eles estão entre mutantes, eles querem mais é mostrar um pro outro, entendeu? Isso dá uma humanizada nesses mutantes e faz a gente lembrar deles. Fica bem humorado, assim. E é legal também porque remete a toda a origem do X-Men. Porque pra quem não sabe, o Xavier e o Eric Magneto, eles foram inspirados em duas figuras históricas verdadeiras. Malcom X e Martin Luther King. O Martin Luther King gostava pelo jeito que ele não era tão violento. Ele achava que tinha uma possibilidade de conviver em sociedade. Já o Malcom X lutava por uma nação de negros, entendeu? Ele achava que tinha que separar completamente. E é o que acontece aqui. O Magneto, ele tem essa visão de não. Os mutantes são superiores e eles têm que se desconectar dos humanos que eles não prestam. Já o Xavier tenta dialogar, comunicar. E o filme fala muito sobre esse preconceito que eles sofrem, entendeu? Mostra que os mutantes sofrem um tipo de preconceito dos humanos, entendeu? Então aqui, nessa cena, mostra que eles estão se... Tipo, ah, eu tô me comunicando com o cara, o cara me entende. Ele passou pela mesma coisa que eu passei também. A própria Raven, ela fala, meu, eu tenho que ficar fingindo que eu sou de um jeito que eu não sou. E o Magneto fala, não, mostra a tua verdadeira afeição como tu é de fato, entendeu? É isso que eu quero ver. Olha, eu vou ser honesto com vocês. Eu não sei o que eles vão falar, mas eu acho maneiro quando ela faz essa transformação assim. Ela volta à fase original dela, no caso, e vem esses negocinhos assim na pele dela. Eu, na época que eu vi, eu achava da hora e agora também não me incomoda ver se é feito. Eu não sei o que eles falam em relação a isso. Perfecção. Hum. E esses dramas são as partes mais legais dos X-Men. E é por isso que muito fã de quadrinho acha os X-Men o supra sumo do que foi feito, entendeu? Porque eles conseguem trazer uns dramas que são muito significativos pra nossa vida real. Aqui tem, por exemplo, esse lance da Raven, que ela quer mudar a aparência dela. E o Hank também quer mudar, porque ele tem os pés guardados. Aí ele vai, cria um soro que vai mudar a aparência dos dois, vai deixar eles humanos pra sempre. A Raven não toma, porque ela diz, não, eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Já o Hank não, ele quer tomar o soro e isso transforma ele no fera. E aí o filme também deixa meio essa mensagem de que a gente precisa se aceitar, às vezes, do jeito que a gente é, né? Aceita que dói menos. E só pra finalizar esse assunto, é por isso que eu gosto muito desse filme aqui. Porque pra mim, herói não é só um gênero, entendeu? Gênero de super-heróis. Pessoas poderosas batendo em vilões. Eu acho que é legal tu pegar os heróis e tentar mostrar uma outra ideia junto com isso, entendeu? Por exemplo, aqui esse filme se passa na Guerra Fria, na crise dos mísseis em Cuba. Então eles conseguem usar esse pano de fundo, o lance do preconceito e misturar com os heróis. E a história fica maravilhosa, entendeu? Tu tem uma empatia por ela. Muito bom. O Sebastian Shaw acaba invadindo a primeira classe porque ele tá em busca de outros mutantes. Ele leva com ele a Angel. Mata o personagem que... Ele mata o Darwin aleatório lá. Pô, mano. E aí tem todo esse lance que o Miguel falou. Mata logo o Negão, pô. Fala sério. Porque ele quer organizar essa terceira guerra mundial. Então ele quer fazer com que os americanos joguem mísseis na União Soviética. E que a União Soviética implante mísseis em Cuba pra poder atacar os Estados Unidos. Ele quer criar uma guerra mundial, entendeu? Até porque o poder dele tem tudo a ver com isso. Ele consegue absorver a energia e jogar fora ela, entendeu? Com mais potência ainda. Então, pô, se tiver uma guerra nuclear, o quão poderoso ele vai ficar? Meu objetivo é a conquista! E com a primeira classe instaurada, eles começam a fazer várias missões pra descobrir onde é que tá o Sebastian Shaw e se descobrir como mutantes. Então tem vários diálogos muito massa do Eric e do Charles conversando sobre os poderes. Porque o Eric comenta... Cara, eu só consigo liberar meu poder quando eu tô com muito ódio. E o Xavier é quase que um mentor pra ele. Ele fala, não, cara, eu tenho que mudar isso aqui e tenta lembrar de uma coisa boa que tu viveu. A relação desses dois personagens é maravilhosa. É, realmente. Eu gosto muito. Esses dois atores também são ótimos. Isso vai levando a gente até o final do filme, onde tem essa treta dos mísseis em Cuba. Porque de um lado tá os americanos e do outro lado tão os russos. Quem motivou essa galera toda foi o Sebastian Shaw, entendeu? Ele foi o agente do caos. E a galera tá ali pra começar a guerra, hein? Mas antes que isso aconteça, os X-Men conseguem chegar até o Sebastian Shaw. E aí o combinado, supostamente, era tipo assim, vamos parar ele, entendeu? O Charles tá lá controlando a mente do cara, deixando ele imobilizado. E o Eric, em vez de parar, ele dá um passinho adiante e usa aquela mesma moeda com a qual o Sebastian Shaw... Poético, essa parte que eu achei. Quando eu era criança, ele pega essa moedinha e atravessa o cérebro do outro cara com ela. Esse daí foi brabo, mano. Nossa, cara, mano. Essa cena aí foi braba, mano. Foi linda essa cena, na moral. Nossa. Que cena maravilhosa. Essa cena é muito foda, cara. Poético demais, mano. A direção do Matchbox é tão assertiva que ele consegue fazer. A gente sentiu o que o Xavier tá sentindo pela cena. Porque a moeda vai girando bem devagarinho, atravessando a cabeça do Sebastian Shaw. E a cena vai cortando, trocando do Sebastian Shaw pro Xavier. Porque o Xavier, ele entra na mente das pessoas, mas não é só isso. Ele é um empate. Ele é meio que sente também. Ele consegue sentir o que a pessoa sente. Então ele tá sentindo toda aquela dor que o Sebastian Shaw tá sentindo, entendeu? E eu não quero chutar cachorro morto aqui. Mas como é bom quando o diretor usa a câmera lenta só quando ela se faz necessária, sabe? É impressionante como ela tem um efeito de verdade. Porque daí ela tem algum tipo de impacto, né? Exatamente. Não é mais uma cena em câmera lenta. Eu não entendi. Eu sim. O Eric Sato que dói, pega aquele capacetinho que impedia o Xavier de entrar na mente do Sebastian Shaw e coloca na própria cabeça. Então agora, o Xavier não vai conseguir parar ele. Ele já sai lá querendo tacar os aralhos, porque tem vários mutantes brigando. Aqui também aparece aquele mutante de noturno vermelho. Vocês são de sacanagem! A gente sabe que o nome dele é Azrael e ele é o pai do noturno, mas aqui ele é tão mal explorado que ele é só uma figura muito legal esteticamente. Tanto ele quanto aquele outro personagem, o mestre do vento Fujim lá, eu não sei o nome dele, eles estão no filme porque eles são esteticamente legais, entendeu? Fazem... Também tem a menina lá da Azazinha, jogando bombinha pela boca. Acontece uma batalha, só que quando chega o Magneto, que é o que tem o poder da hora de verdade, ele fala, então galera, agora a gente vai atacar os humanos, porque é o seguinte, eles nos odeiam e eu vou provar que nos odeiam. Quando ele tem medo de falar isso, todos os humanos, russos e americanos, apontam os mísseis para os mutantes que estão naquela ilha ali e eles falam assim, agora vamos acabar com o nosso verdadeiro inimigo, que é o mutante. Essa parte eu achei muito da hora também, mano. Nossa. E aí eles arremessam os mísseis nos mutantes, o Eric controla esses mísseis e joga a dívida e volta para eles. E aí começa a rolar um desespero, porque o Javier está desesperado, a Moira vê que vai dar merda, que ele vai matar todos aqueles humanos e tenta parar ele dando tiros. Só que, cara, aqueles tiros atacam ele como se fossem confetes, entendeu? E ele começa a jogar as balas para o lado e é nesse momento que uma das balas acerta o Javier nas costas e ele cai. E aqui o filme, mais uma vez, usa a câmera lenta de uma maneira muito boa, porque é uma cena que dá um impacto sinistro em quem está assistindo. Concordo. É verdade. Ai, cara, dá para imaginar a dor, mano, que deve ter sido. Ai, se fosse de verdade, no caso. Como é bom, né? Até parece que a câmera lenta é legal. Não sei. Até parece que ela pode ter uma função narrativa, que loucura. Mas isso não é possível. Bom, quando o Eric vê que o amigo dele está no chão ali, ele solta as bombas, não deixa ela chegar até o navio e, cara, aquele clima triste, tá ligado? Porque, pô, o cara está ali no chão sentindo dor pra caralho, ele retira a bala, mas ele ainda sente dor e tu sente que aquela amizade ali foi abalada, né? Com as diferenças de pensamentos entre os dois escancaradas, os dois amigos se separam. O Eric vai pra um lado, leva o Raven junto com ele e o Xavier vai pro outro. Algum tempo se passa e a gente vê ele já numa cadeira de rodas e transformando a mansão da família no Instituto Xavier para jovens superdotados. Jovens que têm um talento grande. X-Men Primeira Classe teve um bom desempenho nas bilheterias, mas o principal ponto dele é que ele foi muito bem aceito por público e crítica, porque o filme tem um roteiro muito bom, cara. Eu, inclusive, acho esse aqui o melhor filme de X-Men, porque ele tem um roteiro muito assertivo. Essas questões que a gente falou sobre os paralelos com a vida real e tudo mais, é o que melhor sabe fazer isso. E esse filme aqui está muito temido por ser um prequel, né? Ele tinha tudo pra dar uma deslizada ali, mas ele funcionou bem. Ele também acertou ao trazer o James McAvoy e o Michael Fassbender. É muito difícil uma reinterpretação de personagem dar certo no cinema. Todo mundo torce o nariz, sabe? Ah, não, eu preferia o antigo, eu preferia não sei o quê. Cara, esses caras aqui funcionam tão bem quanto os que a gente vai ver nos filmes mais pra frente. Exatamente. Esse filme aqui tem um defeitinho ou outro aqui de produção, porque o CG está envelhecendo um pouco mal e tal. A maquiagem da Raven é pior do que a mística dos outros filmes mais antigos. Eu não consigo entender como é que isso aconteceu, entendeu? Mas ainda assim, cara, nada disso aqui pra mim é um defeito que vai piorar o filme, entendeu? É só uma coisa que tu vai notar aqui ou outra, mas ainda assim é um filmaço de herói. Realmente. O filme que vai marcar o início da treta temporal aqui na nossa saga é X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Ih, rapaz. Esse daí eu achei maneiro. Lançado em 2014 com o roteiro de Simon Kinberg e direção do Bryan Singer. Esse filme aqui tem viagem no tempo, ele se passa no futuro, no passado, e é aí que a porca torce o rabo. É uma confusão aqui, meu Deus. Aí que começou a cagada. No futuro de 2023, o mundo tá pós-apocalíptico, tá ligado? Ih, rapaz, 2023. Tem sentinelas que são robôs que caçam os mutantes e eles correm como se fossem ratos, tá ligado, cara? Eles estão tendo que sobreviver de tudo que é maneira possível e, cara, não tem mais esperança pros mutantes. Exceto o Kitty Pryde, que é uma mutante que tem a capacidade de atravessar as paredes. E ela também consegue atravessar barreiras no tempo, cara. Olha só que loucura. Então eles têm um plano maravilhoso que é fazer o seguinte, tentar mandar uma mensagem pro passado, onde tudo começou a dar errado, lá em 1973. Faz tempo. Foi nesse ano que a Raven, mais conhecida agora como Mística, assassinou o cientista Bolívar Trask. Grande homem. Ela foi lá, matou o cara e a grande treta é que logo depois de ter matado ele, ela foi capturada pelo governo, que começou a fazer experimentações com ela e aí o poder da Raven foi aplicada nos sentinelas. A partir dali, esses robôs começaram a conseguir copiar os poderes dos mutantes e se tornaram praticamente imbatíveis. Então o plano de Xavier é voltar a 1973 e impedir que a Raven seja capturada. Só que ele não sobreviveria a essa viagem. Então o que eles fazem é mandar a consciência do Logan até lá, já que ele tem o poder de regeneração, entendeu? Ele não seria morto durante a viagem. O cara que tomou uma bala nas ideias e perdeu a memória, não ia perder nada na cabeça dele fazendo essas paradas. É verdade. E aí ele precisa impedir que toda essa treta role. Ah. Esse filme aqui é baseado no quadrinho de mesmo nome, X-Men, Dia de um Votor Esquecido. Só que no gibi é bem diferente a história porque não é a consciência do Wolverine que volta. E sim da própria Kitty Pryde, entendeu? Ah, tá. Só que, cara, no cinema o Wolverine é muito mais popular, então eles resolveram colocar ele aqui junto. E acharam uma boa desculpa até, né? Se não você decidiu viver a viagem, não dá pra aceitar. É, tá bom. Lá em 1973 o Wolverine tá lá vivendo a vida dele de boa, a vida de cachaceiro dele. O cara tava tricadaço aí, mano. Ele acorda no meio do motel e fala, caraca, tem que sair daqui porque tem missão pra fazer. Ele vai lá conversar com o Xavier, só que quando ele chega lá na mansão, o Xavier tá largado, tá só na pinga, tomando um soro, cara, que faz o seguinte, ele consegue andar, olha só, ele não ficou paraplégico, porém esse soro inibe os poderes dele. Uma explicação que faz todo sentido. Ah, cara, é que se ele tiver os poderes aí o filme vai acabar muito rápido. É, é verdade. E aí ele tá naquela situação triste e tal, porque o negócio é o seguinte, o Magneto, o Eric, ele foi acusado de ter matado o presidente dos Estados Unidos. E aí com isso os mutantes ficaram muito mal vistos, já era Instituto Xavier, ele tá lá na merda e ele não quer mais saber de nada, só que o Logan chega pra ele e avisa assim, ó, meu amigo, se você não ajudar, a Raven vai morrer. E aí ele acaba, tá, vamos lá, vamos dar ele então, né? E ele consegue chamar o Xavier, porém eles precisam do Magneto pra sair dessa situação toda. E o Magneto tá preso lá num pote de plástico, entendeu? Onde ele não tem poder nenhum e a única maneira dos caras tirarem ele lá do subsolo do Pentágono é contando com a ajuda de alguém que possa fazer eles irem resgatarem o Magneto e não serem nem percebidos. Imagina quem? E pra isso eles contam com a ajuda de um mutante maravilhoso que no roteiro o Léo escreveu Pedro Maximoff, um mutante que tem a capacidade de andar muito rápido, na verdade correr muito rápido. Ele faz a famosa marcha atlética, né? Cara, mas por nada, hein? Mas o Flash do Nethercatch faz marcha atlética. Ele vai correndinho assim e vai bem rapidinho. É, ele vai me arrumando. Ó. Cara, esse é o problema de falar dos filmes do X-Men. Vamos chutar cachorro morto de novo. Porque essa cena do Pietro lá, eles vão, resgatam o Magneto e escapam. E pra eles escaparem, ele mostra os poderes dele. E cara, que cena impecável, velho. Essa dá, mano, na moral. Mano, brabo demais essa cena. Essas cenas. Eu sempre quis puxar quando é uma cena maravilhosa. Por favor. Caraca. Cara, essa cena é incrível. Ela foi filmada a 3 mil frames por segundo. Pra você ter noção aí, são 3 mil fotos por segundo que fazem o vídeo, entendeu? O cinema normalmente usa 24 frames por segundo. Então, um piscar de olhos consegue virar 10, 15 segundos de cena. E é por isso que a gente tem aquela sensação de que as coisas estão paradas, mas não completamente paradas. E os caras usaram muito, mas muito efeito prático pra fazer isso. É câmera voando de um lado pro outro. É nego sendo arremessado de cima pra baixo. E a cena é toda maravilhosa. Ela tem um tom cômico que faz todo sentido com o personagem, porque ele é engraçadão, entendeu? A cena, entendeu? Quando ele faz desviar o negócio, botar a mãozinha aqui, faz sentido com o personagem, entendeu? Tu fala, caraca, que coisa linda. E a música no fundo, cara. Meu Deus, que cena linda. É muito brava, mano, na moral. É engraçado que eu não vi do negócio botando uma salsicha no bolso. E, assim, é muito chato, entendeu? Mas eu preciso falar, copiaram e fizeram pior, velho. Fizeram pior. A direção de arte é pior. A trilha é pior. Ó, você que é fã da DC... É verdade, é verdade. Desculpa. É verdade. Você que é fã da DC e também gosta do P.U.I., fique sabendo, ó. Pra vocês não ficarem tristes que a gente tá fazendo uma saga dos filmes da Marvel, que na verdade nem é Marvel porque é da Fox, você entendeu? A gente vai fazer uma saga também dos filmes da DC, tá? Oba! Eu tô prometendo isso aqui. Tá bom. Cara, ficou muito maneiro essa cena, cara. Essa e aquela do salvamento da mansão. Saindo de lá, eles conseguem impedir a Raven de matar o Bolivar Trask. Só que, cara, o Magneto sempre tem umas ideias meio erradas. Ele é um cara da pilha errada, tá ligado? E ele fala assim, olha, cara, melhor a gente dar cabo da Raven logo porque mais hora, menos hora, eles vão conseguir capturar ela. E daí as sentinelas vão ser inventadas e a gente vai tá ferrado? Ou a gente vai tá fudido? Não, melhor, a gente podia, inclusive, grava como fudido. A gente tá fudido! Ele tenta, não consegue, porém os mutantes são expostos. O mundo vê aquela galera se matando, é poder pra todo lado. E com isso, o programa dos sentinelas é acelerado. Os caras pensam, meu Deus, a gente precisa desses robôs pra nos proteger desses monstros, entendeu? Só que o que ninguém sabe é que enquanto os sentinelas estão sendo transportados, o Magneto vai lá e coloca um pouquinho de metal dentro de cada um deles, entendeu? Que é pra ele poder controlar depois. Magneto Hacker. Hacker, mano. E daí tá feita a merda. Porque daí o Magneto, além de ser um cara muito poderoso, é um cara bem teatral. Ele gosta de fazer grandes coisas. Então ele vai lá e eleva um estádio inteiro e coloca em volta lá do presidente dos Estados Unidos e mais uma galera do governo e prende ele no governo de colisão, entendeu? Pra falar, ó, vocês não vão escapar daqui. Não vai subir ninguém! Ele cria todo esse circo pra poder matar aquela galera, pra todo mundo assistir o que tá acontecendo, entendeu? E entender que, galera, com os mutantes não se brinca. E sabe o que é interessante? É que a gente gosta muito do Wolverine, né? Acho um personagem maravilhoso. Mas ele praticamente não faz nada nesse filme. Ele não faz nada, porque ele não consegue fazer. Primeiro que ele não tem as garras já da mão, ele tá na garra de osso. É verdade, é verdade. E ele também, tipo assim, chega lá o Magneto e ele fala... Tu fala assim, finalmente ele vai conseguir enfrentar o Magneto porque ele tá sem as barras de ferro no corpo, né? Então não vai ter como controlar o Wolverine. Só que daí ele pega uns ferros e enfia no Wolverine. E joga ele no oceano. E ele fica lá dormindinho. Até o final do filme. A mimi. Quando o Magneto tá pra matar o presidente, cara, a Miska aparece pra salvar o dia. E daí, cara, ela mete uma bala no pescocinho do Magneto e consegue retirar o capacete dele. E aí, assim, o Xavier consegue controlar a mente dele pra fazer parar essa merda toda. Porque é importante dizer, enquanto tá rolando tudo isso aqui em 1973, também tá rolando um negócio no futuro, em cenas do pessoal lá. Os mutantes tão pra morrer, hein? Tem uma hora que as sentinelas invadem aquilo lá e vão matar todo mundo lá dentro, entendeu? E daí quando vai dar essa treta, eles conseguem impedir o Magneto. E impedindo o Magneto, eles conseguem mostrar que os mutantes não são tão arrombados assim. E a Mística continua com um desejo absurdo de matar o Bolívar Tresk. Mas o Xavier vai, conversa com ela e não controla ela, que é o que ele disse que sempre tentou fazer, né? E aí ela entende que não deve matar ela e sai dessa situação como uma verdadeira heroína. E aí é a partir dessa atitude da Mística de não matar ele e de tudo que rolou ali que o governo desativa o programa Sentinela. E assim o genocídio de 2023 é impedido. Tanto que a gente vê depois de algum tempo, em 2023, o Wolverine acordando, indo até o Xavier, vendo o Instituto todo cheio de vida, todo mundo feliz, dando aula e tal. E ali ele senta com o Xavier pra bater um papinho e entender como foram os últimos 50 anos. Inclusive ele vê nessa cena os personagens que já deveriam estar mortos, como a Jean Grey e o Cyclops. E você quer entender por que eles deveriam estar mortos? A gente vai contar nas outras partes. Opa! X-Men Dia de Futuro Esquecido foi um sucesso de bilheteria e crítica. Porque de fato o filme é muito legal. Essa ideia de juntar os atores antigos com os novos, cara, deu super certo. E assim, tem que ser sincero que esse filme aqui, ele faz vários retcons na história, entendeu? Porque, cara, a linha do tempo tava uma confusão muito grande por causa dos outros X-Men, por causa do outro Wolverine Origins. Então eles mudam várias coisas pra conseguir continuar. E como a gente falou, esse aqui foi o filme responsável por quebrar a linha do tempo dos X-Men em duas. Porque a gente tem a linha do tempo onde o genocídio ocorre em 2023. E a gente tem essa outra linha do tempo onde o genocídio foi impedido. E é por isso que a partir de agora, essa saga do canal que vai se dividir nessas duas linhas do tempo. Que são, a linha do tempo deu ruim, onde aconteceu o genocídio. E a linha do tempo deu bom, onde ele foi impedido. Mas a gente só vai entender mesmo como os filmes se conectam no próximo vídeo dessa saga. Bom, tá aí, Mentos. Deixa eu acender a luz aqui. Porque tava começando a vir cupim aqui, né? Mas esse daí foi a saga P.U.I. Sobre X-Men, que vocês escolheram na enquete, tá bom? E eu gostei pra caramba. Cara, esses dois filmes que eles falaram são os dois filmes dos X-Men que eu gostei para um caramba, tá? Esse último, principalmente, porque tem a questão de viagem no tempo. Eu acho muito maneiro essa questão de viagem no tempo. Eu acho muito legal essa temática. E a forma como foi apresentada essa questão da viagem no tempo, eu achei interessante. Porque pra mim foi diferente. Gente, não foi aquela coisa de, ah, vamos construir aqui uma máquina mirabolante do tempo super cara. E que tem aqui o Batman que vai dar o dinheiro dele. Ou então Tony Stark que vai dar o dinheiro dele pra poder construir. Fazer toda aquela construção mirabolante. Vai lá no mundo quântico. Eu achei também esse conceito dos Vingadores, por exemplo, da viagem no tempo bem da hora. Porque foi de uma forma diferente. Embora foi com uma máquina também, com a ajuda de uma máquina. Mas não foi a máquina propriamente dita que... Eu não sei se eu tô falando alguma coisa errada. Porque é muito difícil falar isso, cara. Mas eles meio que foram pro reino quântico, por assim dizer. E passaram lá. Então eu não sei explicar essas coisas não. Pede pro Inés explicar isso daí que é melhor. Calma, cara. Mas eu achei maneiro essa parada aí da viagem no tempo ser pela consciência, né. Meio que eu ouvi uma vez. Eu não sei quem falou isso, cara. Eu acho que até uma pessoa... Eu esqueci agora quem falou. Eu acho que foi até um irmão também que falou uma parada dessa uma vez num vídeo. Que ele também tem canal no YouTube, o Mario Persona. Que é uma parada de viagem no tempo. Eu não sei... Eu acho que foi ele. Que tipo, se você voltasse no tempo, meio que você ia... Como é que eu posso falar aqui de uma forma bem simples? Como se você voltasse no tempo. Vamos supor que eu quisesse voltar lá pra 2011. Quando eu me casei. Então quando eu voltasse no tempo, eu ia voltar exatamente onde o meu corpo daquela época estava. Ou seja, dois corpos não ocupam o mesmo ambiente. Ou seja, eu ia morrer. Vamos botar assim. Ih, rapaz. Então eu acho esse daí mais plausível porque enviou a consciência do Logan. No caso do Wolverine. Atual. Vamos botar de 2023, né. No caso. E botou a consciência dele no Logan de 2011. Sei lá, de 2014. Não sei. Eu achei bem mais da hora isso daí. Bem mais plausível essa questão na viagem no tempo. E bem mais simples até. Se bem que, né. Tem que ter poderes pra fazer isso, né. Enfim. Então não é tão simples assim. E aquele primeiro também, do Primeira Classe. Também achei bem da hora. A apresentação dos... Do... Do... Charles Xavier, novo. Também do... Do Eric, novo. Também o Magneto, no caso. Eu acho muito da hora. Eu achei... Mas assim, na época também quando eu ouvi, eu meio que fiquei... Poxa. Caraca, vai mostrar de jovem e tal. Mas os caras, eles são belos atores. Eu achei brabo pra caramba a atuação deles. O que interpreta o Professor Xavier. Eu já vi outros filmes dele também. Eu acho que esse garoto, ele é... Um bom intérprete também. De papéis que ele é chamado pra fazer. É muito da hora. Bom gente, é isso. Eu vou deixar o link desse vídeo do canal pra eu ir na descrição do vídeo. Não se preocupe que eu estaria trazendo as outras partes pra vocês, tá bom? Essa. E também tem o Jurassic Park também que ganhou na enquete, tá bom? E talvez eu traga também mais uma saga que eu tô querendo assistir, tá bom? Que é do... Eu quero ter aqui de... Porque eu assisti, no caso, a série. Essa daí é uma série que eu já tô querendo trazer há um tempão. Mas como não ganhou nas enquete, eu vou trazer porque eu quero trazer. Talvez. Enfim, vou ver se eu consigo encaixar aqui no tempo. E é isso aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu-a... Estão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que... São haters o suficiente... Para não gostar do negão? Querem beijar minha faca? Exatamente. Alexandre Mária. Estão... 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 Estão...